Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou a Ariela Maia, olha só que lindas que estão as minhas folhagens aqui na garagem eu fiz uma poda de limpeza uns dois dias atrás, principalmente nessa aqui, que eu mostrei ela para vocês, que eu tinha até amarrado as folhas dela aqui porque aquele caboclo ali, estava dormindo aqui em cima, ele simplesmente chegou aqui, deitou, amassou tudo e ficou bem feinha aí eu tive que levantar, juntar as folhas dela aqui e amarrar, aí deixei amarrado por uns dias, né, e depois eu soltei aí ela ficou toda em pézinha de novo, olha, aí estava com bastante folhinha, estava bem amarelada, bem feia porque no fato dele deitar, ele quebrou algumas folhas, né, e essas folhas amarelaram aí eu tirei, agora ela está perfeita, está linda, essa aqui é a amaranta, olha que bacana, está desenvolvendo super bem ainda tem aqui umas folhinhas com os pontinhos queimados, olha, da época que elas estavam lá no jardim no jardim vertical, aí estava pegando sol, né, então ainda está aqui uns pontinhos, ó, bem amareladinhos, né, as pontinhas ressecadas mas agora ela está bem, está saindo folhinhas novas, então vai ficar bem bonita em breve vai estar ainda mais bonita, né, porque bonita ela já está, né, olha aí que perfeição, né, se recuperou bem, eu espero que ele não invente de dormir aqui ele é tão folgado, ó, que tudo quanto é lugar ele arruma para dormir, ali é folgado profissional essa daqui, ó, essa daqui eu fiz uma limpeza também, tirei algumas folhas, né, ela ainda está se recuperando ainda tem folha, bastante folhinha velha, mas eu vou tirando pouco a pouco para não ficar com pouca folha, né porque folhagem tem que ter folha, né, se a gente tirar demais aí já fica, é, demora muito, né, para desenvolver olha aí, tem umas folhas que estão lindas, ó, muito linda mesmo ela está saindo bastante, folhinhas novas, olha aí, folha nova saindo então, é, quando chegar o inverno, finalzinho, né, na verdade, no finalzinho do inverno eu vou fazer o replante delas, né, é, novamente, mas assim, eu vou replantar só para poder tirar, né porque normalmente o vaso é importante que a gente faça isso, né, uma vez por ano, pelo menos, né tem poucos meses que eu tirei do jardim vertical e coloquei elas aqui nesses vasos mas, mesmo assim, quando eu tirei elas não sentiu porque eu simplesmente dei uma, né, deformada ali no torrão porque estava no vaso de parede, né, então fica com formato meia lua aí eu dei uma deformada nele, encaixei aqui dentro e preenchi onde ficou faltando é, agora, quando eu for replantar, eu vou tirar do vaso e vou tirar um pouco do torrão mais ou menos até a metade, assim, para colocar mais substrato talvez fazer uma poda nas raízes, se for necessário colocar mais substrato, colocar um pouco mais de substrato por cima porque essas plantas, de acordo com ela vai saindo as brotações os brotos vão ficando, né, por cima da terra então é importante colocar um pouco mais de substrato aqui por cima né, olha lá, já tem até raízes aparecendo, ó raizinhas eita, caminhão barulhento raizinhas aqui por cima, ó então é importante, né, colocar um pouco de substrato por cima também para ela, né, continuar se desenvolvendo mas, quando for necessário, elas não couberem mais nesses vasos aí eu faço a divisão, né tiro algumas mudas, mas eu vou manter elas no vaso desse tamanho mas tá bem bonita, né belíssima maranta eu tô só com três, né, agora mas estão estão desenvolvendo legal é, depois eu quero comprar mais algumas, né não só marantas, né, eu quero comprar outras folhagens também plantar nesses vasos aqui tem vídeo no canal mostrando é, passo a passo de quando eu fiz esses vasos eu acho que foi foi os primeiros, né esses daqui foram os primeiros vasos que eu fiz eu fiz desse modelo, né aí tem uma playlist no canal só de vaso de cimento onde eu mostro passo a passo de todos os meus vasos que eu já fiz então, assim é, tem uma playlist aí quem tiver curiosidade lá, né assisti tem vários modelinhos lá além desse os de paredes são esses aqui, ó tem lá também na playlist é, o passo a passo de como eu faço eles aí eu vou comprar mais plantas é, folhagens, né pra plantar nesse tipo de vaso aqui aí vou pintar eles novamente isso daqui foi só um resto de tinta que tinha aqui, né aí eu reaproveitei aproveitei e pintei, né mas vou pintar eles de branco pra colocar dentro de casa que eu quero usar essas folhagens aqui pra decorar a minha casa, né essas e outras, né quero comprar mais marantas mais begônias quero comprar mais antúrios porque são plantas ótimas pra dentro de casa porém precisa de bastante luz aí como lá dentro ainda tá muito escuro não dá pra cultivar elas lá mas quando eu trocar as janelas aí vai ter bastante claridade vai ficar legal vai dar pra pra cultivar elas lá e mesmo assim eu não vou deixar o tempo todo, né eu vou fazendo revezamento pelo menos uma vez na semana, né trocar pra que elas tenham, né porque além da claridade que elas precisam é essencial elas também precisam de circulação de ar, né elas precisam estar assim ao ar livre pra que elas possam se desenvolver melhor, né elas precisam de ar livre, né espaço livre pra que elas possam respirar é como quando você coloca um monte de plantas juntas aí ficam o espaço fica abafado como se elas não tivessem espaço ar suficiente pra respirar então é bom a gente fazer esse revezamento, né por isso que muitas das vezes as plantas ficam suscetíveis a pragas a doenças, né porque quando tá muito amontoado acaba ficando ali né propício um local muito propício pras pragas e doenças então podar é importante pra manter a saúde das plantas né pra dar aquela ventilada, né aquela arejada né ali em volta da planta isso também é muito importante né não é só a luminosidade então eu quero ter bastante folhagens essa aqui é a outra maranta, né maranta zebrina pra poder revezar trocar as plantas pelo menos uma vez por semana pra ter, né ali todas com saúde e mudar a decoração, né porque eu quero usar apenas plantas pra decorar minha casa, né porque não tem decoração melhor, né e eu quero ter bastante variedades pra poder ir fazendo essas trocas ela também tá com as folhinhas feias, olha é normal também né, pra essa época de outono apesar das folhagens serem plantas que ficam bonitas o ano inteiro porque elas não precisam da flor pra chamar nossa atenção elas são bonitas só pela folhagem, né então assim eu eu gosto bastante mas é importante a gente tá retirando, né também essas folhinhas velhas, né eu tirei umas aqui já mas eu tenho que ir tirando devagarzinho ela tá ficando com bastante folhinha feia né olha, essa mudinha aqui essa mudinha aqui não, tá tá peguinha por algum motivo ela tá murchinha tá vendo, ó né tem que observar né e aí falando em observar o que é muito importante também é a observação, né muitas pessoas às vezes elas compram uma planta mas elas querem uma receita né ali pra poder cuidar ah, compra a planta e aí quantas vezes por semana coloca água gente, não existe isso, né você tem que observar o sucesso no cultivo de qualquer planta é a observação né é você observar quanto tempo demora pra sua planta secar porque depende muito, ó aqui, ó coloca o dedo na terra e sente se tá molhado, ó saiu sujo o dedo é sinal de que a terra ainda tá úmida folhagem de modo geral é lógico que sempre tem exceções, né mas de modo geral as folhagens elas precisam de rega frequente o que que seria rega frequente? manter essa terra sempre úmida porque se essa terra secar elas vão murchar porque elas não tem reserva de água então plantas que precisam de rega frequente você vai ter que regar o suficiente pra manter a terra sempre molhada né você viu que começou a secar vai lá e rega de novo porque se secar vai murchar a planta né ah, mas eu não sei olha a terra né olha a terra tá molhada não precisa molhar tá seco rega se você esquecer a planta mesmo vai te dizer porque você vai olhar e as folhas delas vão vão estar secas vão estar murchas né ela vai começar a ficar tristinha no caso das marantas tem que se observar um detalhe elas são conhecidas como plantas rezadeiras ou dormideiras quando anoitece elas fecham elas costumam fechar as folhinhas assim ó pra dormir né às vezes quem não conhece vai achar que a planta tá murchando e não é simplesmente ela fecha a folha pra dormir no outro dia as folhinhas estão abertinhas ali logo que amanhece já tá abertinha as folhas né então assim é observar aí as pessoas às vezes falam ah mas é porque eu não tenho tempo de cuidar de planta se você não tem tempo não tem né quer colocar plantas dentro de casa quer fazer a decoração com plantas compre plantas artificiais são um pouco caras principalmente plantas artificiais que imitam as plantas de verdade né aquelas mais perfeitas que você olha e você não sabe nem você olha de longe você não sabe nem se é de verdade ou se é artificial né de tão perfeitas que são então é importante você é ter tempo pra cuidar se você não tem compre artificial né invista em plantas artificiais vão decorar sua casa vão ficar bonita do mesmo jeito e você não vai precisar saber cuidar de planta pra poder manter elas bonitas agora se você não tem tempo de cuidar não tenha é melhor né do que você ficar comprando planta pra morrer porque plantas elas exigem cuidados elas exigem manutenção né quanto mais plantas você tiver mais você vai ter que se dedicar mais tempo você vai ter que dedicar a elas porque é observação você tem que tirar ali um prazinho todos os dias pra observar suas plantas quando você compra você tem que observar pra ver quanto tempo ela tá demorando pra secar porque isso vai depender muito ali do tipo de vaso que você plantou do local onde você colocou tudo isso vai interferir então não existe uma receita quanto tempo quantas vezes por semana eu rego essa planta não existe isso gente sempre vejo as pessoas perguntar mas isso é uma coisa que não existe você tem que observar às vezes depende muito do clima né agora eu moro aqui em Goiás estamos no outono o clima por aqui é seco nessa época né é um pouco frio não é frio porque Goiás não é um lugar de clima frio né mas é costuma ser a época mais fria do ano agora final de outono início de inverno é a época mais fria do ano porém é seco não chove por aqui as plantas muitas entram em dormência mas quem não tá em dormência costuma sentir muito a falta de água porque como o clima é seco o substrato seca rápido mesmo a planta estando na sombra né porque venta então acaba secando rápido às vezes eu tô regando agora de dois em dois dias né essas plantas é dos vasos também as plantas do canteiro tô regando de dois em dois dias porém é quando chegar ao finalzinho do inverno vai começar a esquentar bastante vai continuar é seco e vai precisar regar as plantas com mais frequência talvez eu vou ter que regar todos os dias senão elas vão murchar né já na primavera e verão eu não tenho necessidade de fazer rega porque aqui chove né então as que estão no tempo elas não precisam ser regadas eu vou ter que regar as que estão protegidas da chuva né como é o caso ali ó das minhas epícias ó elas estão ali protegidas estão aqui debaixo da garagem e elas não pegam chuva então eu preciso regá-las né mas as outras que estão no tempo primavera e verão eu não preciso fazer rega né já tem outras regiões que chove agora no outono e inverno né e na primavera e verão não chove então é muito da região do seu cultivo é você observar porque cultivar planta é isso né se você quer a planta e quer que seja automático ali sem precisar de cuidados então você não precisa de uma planta de verdade você pode colocar uma planta artificial você vai ter a beleza da planta aí decorando a sua casa sem ter o trabalho de cuidar dela né no máximo você vai lavar ela de vez em quando pra tirar a poeira né porque tem época que junta bastante poeira nas folhas e isso aí acontece não só com as plantas artificiais mas também com as plantas é naturais porque ó aqui ó estamos na época de seca então já tem bastante poeira né olha aqui a folha da clúzia tá suja né aí o que tem que regar né lavar jogar água bastante aqui nas folhas pra tirar a poeira aí ela fica limpinha assim ó né mas só que eu não tô regando as plantas do meu jardim eu rego de mangueira mas eu não tô regando a planta em si porque tá frio né as vezes a gente vem jogar água nas folhas a água tá gelada né e aí algumas plantas sentem essas daqui nem tanto mas as plantas mais sensíveis você vem com a água fria joga nas folhas dela acaba queimando né então assim eu não tô não é sempre que eu jogo água de mangueira pra dar banho nelas não só de vez em quando quando tiver eu vejo que tá muito suja aí eu jogo água de mangueira pra poder tirar o excesso de poeira das folhas mas se você vai cultivar dentro de casa você quer sempre que a planta esteja bonita né então é importante lavar jogar água pra lavar as folhas né tirar a poeira ali das folhas sendo planta de verdade ou sendo artificial mas é necessário é importante você ter esse bom senso né se você quer ter plantas e você tem tempo de cuidar tenha plantas porque é muito bom né é uma terapia cuidar delas né agora se você não tem tempo você quer plantas só pela beleza então compre plantas artificiais é a melhor sugestão que eu posso te dar né porque planta jardinagem é pra quem realmente gosta pra quem tem tempo muitas pessoas gostam mas não tem tempo né então se você não tem tempo de cuidar você precisaria de pagar alguém de pagar alguém pra cuidar pra você se você também não tem condições de pagar alguém pra cuidar é complicado né porque gostar tem que ter tempo também né pra poder cuidar então eu vejo muitas pessoas comprando suculentas e colocando dentro de casa que aí vai naquela ideia né ah eu vou colocar vou comprar suculenta porque suculenta não dá trabalho quem disse que suculenta não dá trabalho suculenta dá trabalho e muito suculenta pega pulgão suculenta pega coxonilha suculenta pega nematóide suculenta estiola se ficar dentro de casa se ficar na sombra suculenta é planta de sol as pessoas compram suculenta e colocam dentro de casa gente não existe isso suculenta é planta de sol pleno né são pouquíssimas as exceções de suculentas que podem ser cultivadas dentro de casa cacto suculenta é planta de sol pleno são plantas de deserto né elas precisam de menos água sim é só que é o seguinte elas precisam suculenta elas são plantas de regiões mais secas de mais regiões mais desérticas então elas precisam de rega escassa né vamos dizer assim rega escassa né não é sei lá com conta gota e e dá dois pingos d'água pra ela não que você vai matar sua planta de sede é regar até a água sair no fundo do vaso rega abundante porém você só vai regar de novo quando aquele substrato estiver bem seco completamente seco aí você vai e rega de novo abundantemente ela vai absorver o máximo de água que ela precisa vai fazer ali a reserva vai deixar as folhinhas bem gordinhas bem cheinhas de água e ela vai ficar muito tempo sem precisar de rega até aquele substrato secar por completo você não vai precisar regar de novo diferente das folhagens que precisa de rega frequente você precisa manter a umidade na terra porque senão ela murcha porque ela não tem reserva né mas não é porque ah você vai regar sua suculenta uma vez na semana que ela não dá trabalho ela dá trabalho se você colocar ela dentro de casa ela vai ficar estiolada ela vai dar pulgão ela vai dar coxonilha ela vai ficar doente ela vai dar fungo ela pode apodrecer se você regar demais porque as vezes aí uma vez na semana aí você vai lá rega uma vez aí passa uma semana você vai lá e rega ela de novo as vezes ela ainda está molhada você vai apodrecer sua planta então é tudo é observação cultivar plantas é observação o tempo todo independente do tipo de planta e não existe planta que não dá trabalho existe plantas rústicas que se adaptam bem ao clima da região e aí consequentemente você não precisa de tantos cuidados de tanta atenção com elas mas não quer dizer que você não precisa cuidar é só na natureza que as plantas não precisam de cuidados porque elas nascem espontaneamente são nativas então elas se adaptam ao clima daquela região mas se ela não é nativa da sua região você vai ter que cuidar sim você vai ter que dar uma atenção um cuidado especial para elas e basicamente é isso cuidar de plantas é isso então não adianta você querer ter plantas e não ter tempo de cuidar se você não tem tempo de cuidar e também não tem condições de pagar alguém para cuidar para você é melhor não ter porque realmente dá trabalho sim mas é gratificante é uma terapia cuidar de plantas então vamos ter e vamos cuidar porque realmente é muito bom cuidar de planta é isso eu vou ficando por aqui agradecendo você que me acompanhou até aqui se gostou do vídeo não esquece de deixar o seu like se inscrever no canal ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos lembrando que todos os dias às 18 horas tem vídeo novo no canal e eu espero sempre contar com a sua presença se você quiser ser um patrocinador do nosso trabalho clique no valeu e faça sua contribuição muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo